Fala aí galera, aqui é o Shift com mais uma videoaula pra vocês Nesta videoaula aqui eu estarei ensinando a como criar um render Bom, o que seria isso? Seria mais ou menos tirar o fundo de uma imagem Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui Esta figura e queria e quero tirar esse fundo branco aqui Bom, é bem fácil, estarei utilizando aqui o Adobe Photoshop S5 Se vocês não tiverem, podem baixar no meu canal, opa, baixar no meu site Que é fortedowns.com Tem um ótimo conteúdo aí, você pode estar visualizando Pode estar vendo o menu aqui, tem ótimos programas, beleza? Bom, pra você baixar o Photoshop, você vem aqui no meu canal Vem nesta videoaula aqui ó Como baixar o Photoshop S5 Português Portátil, ok? Bom, então, beleza Vocês vão lá, baixem, vejam como baixem, vejam certinho, beleza? E depois que você ter feito isso, você procura uma imagem a gosto E pra que que serve tirar o fundo? Por exemplo, você vai fazendo um header ou um cabeçalho no Photoshop Vai vir aqui, Ctrl A, Ctrl C E quando vai colar aqui no meu cabeçalho, ó Pode estar vendo que essa imagem fica branca E não fica só a figura que a gente quer Vai ficar o fundo junto Bom, então é bem fácil O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer isso aqui A gente dá dois cliques aqui, ó Nesse cadeadinho Para desbloquear a camada Dá um OK E daí pronto Vai pegar essa ferramenta aqui, ó Que é a ferramenta seleção rápida Tecla de detalhe, W Só para estar vindo aqui e diminuindo Ou aumentando Depois que você configurou ali Você vai preenchendo aqui, ó O fundo Fiquem de olho aqui, ó Nos contornos Para ver se ele não cobreu a figura Beleza? Aí, ó Pronto E o que que a gente vai fazer? A gente vai apertar a tecla Delete Para deletar o fundo E dar um Ctrl D Para tirar a seleção Depois que a gente tirou A gente vem arquivo Salvar como Salvar na área de trabalho Formato PNG Coloca o nome e dá um salvar Daí pronto Daí, digamos assim Você tá criando seu Reader E vai colocar um render Você dá um Ctrl O Depois você busca aqui o render Ó Abriu Você vai dar um Ctrl A e um Ctrl C E você fecha o render E dá um Ctrl V Daí tá aí, ó Seu render Em perfeita Forma Beleza? Ó Bom, esta foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado E aprendido também, né? Qualquer dúvida Vocês me adicionem no MSN Que é shift-underline-aulas-hotmail.com E também me adicionem no Orkut Que é shift-underline-aulas-live.com Lembrando aqui que o Hotmail é o MSN E o Live é o Orkut Bom, então Falou, pessoal Até a próxima videoaula Fui